E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês mais um patch para o PS1. Desta vez é o InEleven All Stars, que traz um juntão aí dos maiores clubes do mundo com os maiores jogadores do mundo. Muito, mas muito interessante. O patch mistura várias escalações, eu falarei sobre isso ao longo da gameplay, mas vale destacar que o patch é do Diego Gonçalves e ele pediu pra colocar o link do canal dele aí na descrição do vídeo. E por quê? Porque ele vai atualizando o game aí conforme aparecendo alguns bugs, algumas melhorias e tal. Ele vai atualizando e vai sempre publicando no mesmo vídeo lá no canal dele, beleza? E além disso, é claro, ele pode esclarecer dúvidas de vocês, enfim, dar o suporte caso vocês precisem, beleza? Então por isso eu coloquei na descrição do vídeo o link do canal do Diego, ok? Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. E olha só a quantidade de equipes disponíveis nesse patch, são mais de 50 times. Cara, tem muita coisa bacana, tem clube europeu, sul-americano, vários brasileiros também, então tem bastante coisa interessante. É claro que na descrição do vídeo eu coloquei mais informações sobre o patch, tá? Então dá uma pesquisada aí, dá uma acessada na descrição do vídeo. Eu vou fazer aqui dois primeiros tempos. No primeiro tempo, o próprio Diego, que é o criador do game, ele pediu para selecionar o New York Cosmos, que era o time que o Pelé jogou lá nos Estados Unidos. Então, bora lá jogar com o New York Cosmos. E depois eu faço aqui um amistoso contra qualquer equipe. Bora lá jogar então contra o Barcelona. Mas é claro que depois, na outra primeira etapa, eu farei outro amistoso com outros dois times, beleza? Beleza? Bem suave, bem de boa. O padrão é o mesmo, 5 minutos. Os estádios, eles não foram alterados, mas as fotos sim, ó. Tá bem bacana, né? Agora dá para saber qual é o estádio, né? Onde fica, o nome do estádio e tal. Bem bacana mesmo. Olha aí as escalações. E como eu falei para vocês, as equipes, elas misturam vários jogadores que passaram por aquele clube. Então, é uma grande seleção dos maiores jogadores que vestiram aquela camisa. Então, tem Pelé aqui, tem Raul, enfim. Jogadores que não jogaram juntos, mas que em algum momento vestiram aquela camisa do clube. E isso aí tem de vários outros clubes aí. É uma ideia bem bacana, né? São praticamente aí os maiores jogadores da história do futebol. Cada um no seu tempo, mas é claro que aqui está todo mundo junto. Bom, eu vou deixar rolar na gameplay aí para vocês. E aí 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 entrar em contato caso alguém encontre algum problema, algum bug, ou que ele é simplesmente fazer uma sugestão, tá tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Ele me pediu umas 38 vezes pra informar que o link tá aí na descrição do vídeo, então é melhor informar, que senão ele vai comentar aí também, mas enfim é uma brincadeira hein Diego, seu patch é bem bacana a ideia é muito interessante sem dúvida nenhuma, e eu vou deixar andando um pouco mais de gameplay aí pra vocês rapaziada, lembrando que na descrição do vídeo tem o link do blog do canal também então caso alguém não conheça o canal não sabe como que funciona, primeiro leia as perguntas frequentes aí na descrição do vídeo, e aí depois dá uma pesquisada lá no blog que você vai encontrar mais de 500 patches, pois é, tem tudo isso lá, tem muita coisa tem patch do PS1, PS2 PSP, Super Nintendo, Xbox PC, cara tem tanta coisa que eu já perdi as contas há muito tempo por isso eu sempre recomendo que vocês dêem uma pesquisada lá no blog, ah e tem outro detalhe, não sou eu quem faz upload, então caso você se interesse por algum patch que viu aqui no canal vá lá no blog e baixe o quanto antes porque eu não sei até quando vai ficar online e se eventualmente ficar offline amanhã já era, por isso eu recomendo que vocês baixem o quanto antes e é sempre bom lembrar também que eu não posto jogos oficiais tá, é apenas patches, então não venham reclamar que é pirataria que não é, se é, se não é, enfim na lei brasileira, se você tem o jogo original, você pode jogar, você pode ter uma cópia no seu computador, eu tenho o Ineleven 2002 original aqui já mostrei no Facebook do canal inclusive, então tem aqui os jogos originais eu não tenho nenhum tipo de problema em relação aos pets tá, então por isso na descrição do vídeo você encontra o link do blog do canal e o link do canal do Diego, então caso vocês queiram baixar por lá fiquem absolutamente a vontade, o importante é se divertir, aonde vai baixar pouco importa, ok? Então fiquem aí um pouco mais com a gameplay e aí O que é isso? . 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 E é exatamente do mesmo jeito, né? Você pode ver aí que tem Rogério Senni com Dario Pereira, Raí com Pedro Rocha, com Mineiro, enfim. Jogadores que em algum momento brilharam com a camisa do São Paulo, mas que não necessariamente jogaram juntos, tá? Então por isso é um grande juntão, é uma grande seleção de jogadores que vestirem uma camisa. A ideia é bem bacana e do Fluminense a mesma coisa, ok? Vou deixar rolando aí a gameplay pra vocês, galera. Só vale ressaltar que na descrição do vídeo tem mais informações sobre o Pet e, é claro, o link do canal do Diego, já que ele me pediu muitas vezes. Tô brincando mais uma vez, Diego. Sucesso pra você, a ideia do seu Pet é realmente muito boa, muito bacana mesmo. Sucesso pra todos nós, diga-se de passagem, ok? Agora sim eu vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho um like e ainda mais inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Ah, e o link do canal do Diego também tá na descrição do vídeo, beleza? Manteo, Somule, Maldim, Belgui, Roma, Colém, Heinze, Freifert, Fosse, Albhanengu, Frose, Eliquad. Obrigado. Fira. Lá. Lá. 外してしまった! これは決めなければいけない! けじゅっこ ここから狙う! ポスト直撃! 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 よし!カウンターアタック! アルバネン! ポスト直撃! ポスト直撃! フロー! ドナーカー! ポスト直撃! これはチャンスだ! ポスト直撃! ポスト直撃! シュート! ヒラ. シュート。 華麗なドリブル! ピーカー反応した! これは読まれていたかもしれませんね。 E aí O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.